Música 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 O negócio é o seguinte, a partir de agora, a turma do focão e companhia vai ficar de olho aí, quem tiver dançando, vai ter minha, vai ganhar prêmio pra gente, combinado? Nós vamos entrar numa sessão, um batidão, que eu sei que a criançada gosta também, vamos assim, ó! Alô, Josi, vamos ensinar a coreografia agora!